O acidente aconteceu no povoado Bom Jardim, a 10 quilômetros do município de Nazária. Esta caçamba com placa de pageú do Piauí bateu de frente com esse carro, que transportava 5 pessoas. Essas imagens, feitas por moradores, mostram o momento em que as vítimas estavam sendo retiradas. O motorista ficou preso nas ferragens e foi levado para o hospital em estado grave. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu logo no início da manhã, por volta de 7 horas. Um ônibus estaria parado naquele ponto da pista. O caminhão percebeu nesse momento e tentou desviar, mas nesse ponto encontrou com o carro de passeio. O acidente foi inevitável. Na maioria é imprudência do próprio motorista, não tem atenção à sinalização, não dirige com atenção, no final de semana ingere bebida alcoólica e acontece esse tipo de acidente. O acidente aconteceu quase em frente a esse posto de saúde, que fez os primeiros socorros às vítimas. Seu Marcelino, que trabalha no local, foi o primeiro a chegar e viu como tudo aconteceu. Tinha as quatro mulheres atrás no banco de trás, o motorista com o volante tudo preso aqui, a mão estava toda esbagaçada, a cabeça ninguém dava para ver os olhos de direito, né? E argonizando. E o motorista da caçamba? Alguns dos pacientes que estavam aqui, viu quando ele correu, né? Não sei para qual rumo. O motorista e as passageiras do carro menor estão internados no HUT.